Foto Estourada Foto Estourada Foto Estourada Foto Estourada Foto Estourada É bagaceira eu tô largada Foto Estourada 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 É bagaceira eu tô largada Foto Estourada 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 E o meu amor é o copaco E quem me deu foi a mãe, quem me criou foi minha avó Ela não me deu, eu sou só Desde pequena eu vi